Aqui está um dos nossos diretor do departamento pessoal, o irmão Rosenildo, fazendo seus trabalhos e sempre tem feito com muita competência. Esse trabalho dele sabemos que é um trabalho muito sério que o mesmo faz, porque toda a responsabilidade aqui da empresa, do departamento pessoal, cai sobre os seus ombros. E o mesmo tem se mantido muito competente naquilo que faz, não é à toa que o mesmo se esforçou, estudou bastante para poder ocupar este lugar e destaque aqui na empresa. Neste momento ele está enviando alguns documentos para ser entregue no Ministério do Trabalho, que é em relação ao dia de hoje que estamos trabalhando, no sábado. No momento mesmo está garimbando aí os documentos, né? E segundo a diretoria da empresa, o mesmo tem feito isso com muito êxito, né? Que Deus nos abençoa o nosso irmão Rosenildo, nessa tão grande e árdua tarefa que o mesmo tem ocupado. Está ele agora assinando alguns documentos, né? Para que o diretor da empresa também venha assinar. E no mais tardar, na segunda-feira, esses documentos são enviados para o Ministério do Trabalho. Assim prossegue o dia do nosso irmão Rosenildo, trabalhando e assinando diversos documentos. Eu mesmo não queria estar na função dele porque é muita responsabilidade. Mas Deus dá a cada um o peso que o mesmo pode suportar, né? Boa sorte ao irmão, que ele continue nessa lida.